Eu quero falar com mais detalhes, principalmente sobre adrenalina e cortisol, que são substâncias químicas que preparam o nosso corpo para um grande esforço físico, que de certa forma é uma atividade que vai demandar um esforço muito, mas muito grande. E algumas consequências da liberação de adrenalina e cortisol, está aqui, dilatação da pupila, então o olho fica mais arregalado, vasoconstituição, os vasos sanguíneos se contraem, a pessoa fica pálida, os músculos ficam tensionados, aumenta a transpiração, a respiração começa a ficar profunda, a pessoa precisa de mais oxigênio, a respiração acelera, batimento cardíaco fica acelerado, o nível de açúcar no sangue eleva e o ritmo da digestão diminui. E aí eu pergunto para vocês, vocês já sentiram tudo isso aí alguma vez na vida, sem ser necessário um grande esforço físico? Vocês estavam em alguma situação, ok? Que vocês sentiram aí frio na barriga, transpiração, tá? Batimento cardíaco acelerado, já passaram por isso? Sem que seja necessário um grande esforço físico? Digitem aí para mim dois no chat, quem já passou por isso. Por que que eu falo isso aqui para vocês, né? Por que que essas alterações aqui, de certa forma, elas acontecem? É isso que a gente precisa entender, tá? Biologicamente falando, o que que é o medo, tá? O medo, né? O sentimento de medo para o nosso corpo, tá? A maneira como o nosso corpo entende isso, é que você está numa situação de grande perigo, tá? O que que é uma situação de grande perigo? Uma situação que vai te machucar, que vai comprometer sua vida, sua integridade física. Isso é o medo, né? Olha só, o pessoal colocando aí no chat que já passou por isso, sem realmente, né, ter vivenciado uma situação de grande esforço, tá? Pessoal, às vezes vocês digitam o chat, vocês vão ver que eu comento um pouquinho para frente, porque a gente tem um delay aqui no YouTube, tá? Quando eu falo, vocês demoram alguns segundos aí para receber a minha fala, tá? Então, é por isso que às vezes não tem essa sintonia quando vocês digitam e eu falo, mas fiquem à vontade aí, usem o máximo do chat, que é um recurso que a gente tem disponível, né? Mas vamos entender. Então, o que que eu disse para vocês? Que o medo, biologicamente falando, significa que o nosso corpo, que a nossa integridade física, ela está em risco. Isso é o medo. Então, se eu vejo uma cobra, né, se eu estou andando na floresta, e aí estou caçando, vamos imaginar um homem primitivo lá caçando, ok? Aí, de repente, vai aparecer uma onça ali na mata. O simples fato de eu ver, de eu escutar as folhas mexendo, as pegadas do animal, já vai ativar o meu cérebro. A gente tem uma substância, né, ou melhor, um componente do nosso cérebro, que é a amídala, que ela é o radarzinho de ameaças. Então, a partir do momento que eu recebi um estímulo que associou uma experiência do passado negativa, eu aciono a amídala. Acionei a amídala, tudo isso aqui vai acontecer no meu corpo. Meu olho arregala, porque eu preciso enxergar melhor, eu estou numa situação de perigo, tem uma onça ali indo me atacar, tá? A minha pele fica pálida, porque os vasos sanguíneos se contraem, porque se ela conseguir me atacar, eu não vou ter hemorragia, ok? Os músculos ficam tensionados, eu vou transpirar mais, eu preciso de mais oxigênio para conseguir fugir dessa situação. Então, eu começo a respirar, né, os bronquios se dilatam, e eu começo a respirar com mais profundidade. O meu coração acelera, né, e eu começo a ter aquele frio na barriga, porque todo o sangue é mandado ali para outras regiões. A digestão para. É como se viesse uma mensagem ali no nosso cérebro. Para tudo, né, o cérebro comanda todo o nosso corpo, é como se o cérebro falasse assim, ó, para tudo, que tem algo extremamente importante, tem um perigo muito grande aqui. Então, a digestão, tá, ela é bloqueada. Por isso que tem muitas pessoas que tem até problema de estômago, azia, né, dor de estômago, porque simplesmente quando você está numa situação assim, a digestão não ocorre, tá? O nível de açúcar no sangue eleva, porque a pessoa precisa de glicose para correr, para fugir daquela situação, tá? Tem pessoas que quando passam, né, por um grande abalo emocional, um grande trauma, pode até desenvolver diabetes, porque a taxa de açúcar que é liberada é muito grande. E por que que tudo isso acontece? Tudo isso está acontecendo porque você precisa, você está numa situação de risco e você precisa de toda a energia possível condicionada para você fugir dessa situação. Então, isso aqui, não tem nada de errado nisso aqui. O que tem de errado é que o nosso cérebro, ele cria situações de perigo imaginários e não perigos reais. porque se eu estou numa floresta e um animal me ataca, eu preciso ativar tudo isso aqui mesmo, ok? Isso é importante. Agora, o grande problema é que muitas vezes o risco, ele não é real, ele é imaginário e aí tudo isso aqui acontece também. Só que eu me intoxico quando tudo isso aqui acontece. Por quê? Porque eu não preciso de tudo isso. Tem pessoas que quando vão falar em público, elas se sentem ameaçada e ativam esse sistema. Esse sistema que eu estou falando para vocês é um mecanismo neurológico que ele é chamado de sistema de luta ou fuga. E ele existe, como se fosse um instinto animal para nos proteger do perigo. Não tem nada de errado nisso. O que tem de errado é você acionar esse sistema se está em uma situação de perigo. Por quê? Você vai produzir glicose, cortisol, tá? E está se intoxicando com essas substâncias.